Olá galerinha, vamos para mais aventuras aqui em Ark Survivor Evolved E estamos na busca da incubadora, vamos ver como é que funciona isso aqui Falta ainda um pouco de coisa que está craptando, deixa eu ver se eu consigo achar umas obsidian aqui Nessa montanha aqui da porta da base aqui eu achei bem pouco É, tem que contornar ela, mas as montanhas lá para trás tem mais Vamos ver se eu levo um pouco já, já estou no caminho de volta, mas Mas primeiro, vamos ao drop Ah não, se eu achar um drop, pega Tem dois, tem um aqui perto da base, tem um lá para trás nas montanhas, acabei de ver a luz do outro lá atrás É, eu não vi nenhum dos dois Eu estou chegando no primeiro já Ah, eu vi que vocês domesticaram o Tila... Tila Coleu O Tila Coleu R Eu estava atrás de um giga, daí eu vi esse bichinho aí, tão bonitinho, daí eu falei, eu quero Peguei Tem que coisar um... Tem que coisar um... Uma femeia Eu não vi, eu ia falar, tem que coisar um outro para fazer um casal Esse é macho É macho, macho? Dizem que é É... Você testou para ver? É Mais ou menos... Opa, calma aí, eu acho que eu vi um... Ah ali Como assim... Como assim... Nato mesmo... Ai... Achei uma femeia de Tila Coleu... Uma femeia... O nosso é macho nessa do Megathereon, né? Megathereon? Não sei Ah, depois eu corro atrás disso Deixa eu ver o drop lá É... Ah, pega os drop e os drop... Vai que vem uns itens muito loucos Ah... Achei o Besidion Eu estou tentando ver a luz do outro drop Ninguém pegou, mas... Deve... Estava para lá, deixa eu ir 40... 56... 64... Ah... Ah... Acho que eu joguei coisa errada Não... 80... 80 Obsidions É 2 para 1 Nossa, que susto que eu tomei com esses... Com esses estegos aqui Que que a Claudia ta aprontando? Que ela ta quietinha Pegar... Pegar a comida Eu? É... Pegar a comida Lembrou que precisa comer? Foi É... Vou dar uma bizoeda Eita! A Ketson! A primeira vez que eu... Vocês estão ouvindo? É... Tô Vamos Acabei de ver um Ketson aqui Peguei os 2 drops Tô pegando o Obsidio aqui O que é que eu vou fazer? Estrela da manhã que o cara montou ali do lado do... Do... coisa de missão? Perto da base? Não, o que que era? Estrela da manhã? É, o cara fez uma estrela gigante. Quando eu passei lá esses dias tava só o círculo do meio e umas tirinhas esticadas. Ah, então... Tô chegando na base. Tipo uma big de uma... De uma estrela ali? Meu, você acredita que eu... Eu tinha levado meu charco valgueiro, né? Ah. Você acredita que coisou... Tinha uma pessoa logada? Quando eu... Olha a Dinha já chegou na base. Quem? A Dinha. Ah. Cheguei. Que susto. Tem outra pessoa logada. Que susto. Tem uma nota de exploradora aqui perto da coisa. Posso tentar. Vamos ver aqui se ela consegue fazer a incubadora já. E aí travou tudo e eu achei duas notinhas de explorador é atrás nessas montanhas do lado da base do nosso égore eu achei duas lá na montanha e uma uma pontinha que eu tava aqui aqui da nossa base atrás aí entrando perto da cachoeira tem uma no chão E aí então do lado da cachoeira ele que eu vi o meu eu não acertei ninguém no processo não E aí eu não pulei o suficiente para passar a gente tinha que ter pulado antes e a culpa é da cara onde é Ah fudeu tô esperando o ex me falar que eu vou fazer agora e vocês jogaram os eletrônico ali dentro o a sílica dentro da coisa tô fazendo isso agora e tava tudo contigo Aham Seiscentas e poucas sílicas Ó tá caindo o fabricator que é o que vai dar no Que a hora que terminar já dá um Já vai dar para fazer a incubadora Deixa eu pegar aqui mais saldo e conserva Nossa duzentas e três Aham Tá caindo o processos Aos E aí Aos Aos Incubator E aí E aí Agora é só esperar captar os bagulho Tá em que level, Claudio? Eu tô... 71 Tô pronto pra ir atrás dos gigas, só deixa eu ver o negócio aqui em casa, né? Vou pegar um lanchinho Pega lanchinho não Bora lá Eu vou tacar um ovo fertilizado ali só de... De zoeira É, depois eu volto aqui Cadê? Tem um aqui? Ah, tem um só Ah, tem de fertilizado de Feeder Light Pronto, Argentavis Eu só tenho um fertilizado de Mei Wing Dá pra tirar? Dá pra tirar? Hum... Hum... Ai, o zoe que eu peguei agora... até agora nem foi fertilizado, não só... Sei lá, acho que ele tá aguardando pra fazer... comida... Behavior... Behavior... Enable mating... Behavior... Enable mating... Isso aqui é o que? Entra Entra É, eu tô... brisando aqui... Esqueci que os Mei Wing é... Puxi... Puxi... Ah, esse aqui não deu pra ligar... É... Ok... Vai ter que esperar tirar de um desses pra desligar pra poder tirar... Ah, esse aqui é bagulho chato... Falta quanto? Falta 20... Porque só tira de dois Mei Wing por vez... Não dá pra tirar... Do monte de uma vez... Igual fazer com... Igual faz com os outros bichos... O que a gente não tem... É que a gente vai vir ter um desligado por aí, o que a gente não tem que ver... Porque a gente vai... Quem vai vir ter um desligado por aí, o segundo lugar... Isso aí, vai vir ter um desligado por aí... Que a gente vai vir ter um desligado por aí... É que o seguinte depois... É, eu passei... Quem vai vir ter o quinto... Tua pra vez ficou sol... É... Voltei. Já? Tá craftando. Ah. Mas já tá craftando. E tô tirando mais ovo do... Dos meio-wing. Beleza. Tem dois aqui fertilizados. Eu só vi um. Ah, não. Uma de Rex. Esquece. Tem a de Argentavis aqui. Ah, e sabe o que eu tava vendo? Não dá pra tirar mais de um meio-wing por vez. Se ligar o terceiro meio-wing aqui, ele corta o acasalamento dos outros dois. E o bicho é fresco, né? É. E não dá uma funfada mais não. É só dois. Se colocar um terceiro aí... Eu já falava, não quero. Depois a gente separa esse terceiro. Aí eu fiz isso aí e falei, agora eu vou esperar acabar esses aqui. Aí eu ligo do terceiro, né? Tipo, eu desligo de um e pego do terceiro pra pegar o três ovinho. Sim, sim. Dá um rolê no mal com isso daí. Me deseja... Me deseja sorte, hein? Por quê? Se der certo a minha missão, eu volto com o Giga. Hum... Vou lá. Deixa eu ir primeiro agora. Deixa eu ir primeiro agora. Se não der certo... Eu vou voltar com alguma outra coisa. Deixa eu ir lá pegar carne carneiro primeiro. Ele tá indo ou não assim, Claudinho? Sim. Aí eu vou brincar com esses... Oi, Claudinho. Antes de vir, vê se consegue fazer o GPS. Faz o seguinte, faz dois GPS e a gente se encontra ali na torre. Ó, vou fazer dois GPS aqui. Um pra cada um. Galera? Bele. Faz um pra ti já também. Um pra tua mãe. Acho que a tua mãe já fez um pra ela, né? Ou não? Não sei, eu acho que não. Então faz um GPS pra cada um. É necessário, não adianta. Até nós decorar o mapa bem. Só dá pra fazer três. Beleza. Depois faz o quarto. A gente tinha que ver de juntar os materiais pra fazer a... A Crio Frio. Ou ir atrás dos drops pra ver se... Se pegava ela. Eu vou dar uma volta agora. Vou tentar achar o Giga de novo. Achando ou não achando, depois a gente vai atrás das Crio então. Fazer umas duas já de cara. É, umas duas geladeiras que... A gente junta os materiais pra fazer as duas geladeiras e coisa. Geladeira tem uma feita, não tem? Ou tá falando a Crio? Geladeira é de Crio. Ah, tá, 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 tá. É Crio Freed. É. Não as Crio Pod. E aí, ela já veio? E aí... Eu tô aqui. Tá, eu tô esperando tu aqui no meu negócio... Eu tô... Eu tô... Esperando o GPS pra poder sair. Vê se já saiu ali o... Dentro do... Dentro do... Fabricador? É. Não, falta... Teus eletrônico na frente. Falta 15 eletrônico. Olha o tamanho dessa desgraça. Cancela a produção dos eletrônico, bota os GPS e depois manda fazer o... O eletrônico de volta. É, eu achei que era grande, mas nem não. Não, não. Será que nós vamos ficar por aí mesmo? Só por aí? Eu tô pensando em mostrar um posto avançado aqui em cima depois. Aqui em cima onde? Aqui na torre, no meio do mapa. Tem um... Uma basezinha acho que da Keyla aí, velho. Um posto avançado. Mais ou menos, deixa eu ver a coordenada aqui pela cama. Eu tô na torre. Aquela torre que a gente se encontrou antes. É... Na linha dos cinquenta, sessenta e... Sessenta e quatro. É uma casinha de madeira. Não, que eu tô... Não, não. É bem em cima das construções onde eu tô aqui. É, na torre. Tem um negócio escrito da Avanti Guardian. Vou fazer os outros dois GPS aqui. Terminou de craftar as coisas. Eu desligo uma coisa. Tá calmo. Fique esperando o crowd. Eu tô aqui naquela torrinha vazada já. Bem perto. Oi. Eu tô aqui em cima. Qual a torre vazada? Ah, deve ser essa daqui. É, aquela do meio lá. É. Eu tô nela. Agora que eu vi que alguém botou um negócio de plataforma em cima da torre. Ah, dá pra mexer aí no bagulho da temperatura sim, viu? Sim, sim. Ah, mas isso mexendo na temperatura só é bom se for só um tipo de ovo. É, no caso aqui eu só coloquei o do meio wing pra ver. É que se tudo desregula, pelo que eu entendi... O meio wing é filhote? Não, é ovo. É ovo, né? É. Nasceu. Então já cuida dele. Cadê você, Claudia? Eu tô aqui na plataforma. Não tá, não. Ou tu tá naquela que nós entramos na água? Não, naquela lá de cima. Não tá, não. Ah, você tá lá em cima. Ah, você tá... Acho que você tá na parte de baixo ali. É. O meio wing ele comeu o quê? Carne e fruta? Ambos. 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 vai. Dá um gps aqui pra mim, ai. Primeiro vamos pegar carne de ovelha Como é? Criativa? Ah! Nossa, o bicho que quase morreu. Carne de ovelha tem para cá, mano. Lá no final, quase. Nossa, é que eu entrei em pânico ali agora Pô, os bichos já estão cagando E já estão Já nascem no Alguma coisa? O EV tem chance de ser os dois Tá com uma arma, né Tô com a lança Boa Se achar ovelha já mata e me avisa Ah, devia ter pedido pra te trazer um bicho de ombro Olha aqui como é que eu faço Oi Essa aqui é a Austin Essa aqui é a Austin Que brisa Nossa, tu some do meu mapa Ah, deixa eu... Não, é esse aqui Tirar HUD Tira o mapa da mão Olha como é que o bagulho é brisado Ele solta tipo um... Uns gases Na hora de cuidar dos bebês Você viu isso, Ed? Não, eu não mexi E não tô olhando tua live agora no momento Não, não, não Ai, ai, travei Depois a gente junta mais material e faz As coisas que a gente faz Não, 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 não Eu não posso tirar ele pra me colocar Eu não posso tirar ele pra me colocar E desce muito rápido o bagulho de incubação Sim, e parece que se tiver calibrado pra um tipo de ovo específico No caso, um calor específico pra aquele ovo é mais rápido ainda Não, tipo, do meio-wing já coisou É que deve ser a temperatura ideal automática do bagulho Eu perdi a Claudia Ou ela me perdeu Acho que ela se perdeu de você, mas tudo bem Deixa eu ver as status desse bichinho Nasceram com dois quatrocentos de vida Seiscentos de peso Trezentos de dano Os meio-wing? É Eu acho que o status mais interessante pra ele é peso É, ele veio com seiscentos de peso É, tá bom pra início Ah, veio no... Ah, puxou um dele Exatamente Porque um tá com um mil e cem Ah, não, mas é talpado Um tá com mil e cem, mas é talpado Opa, só peso nesse ali Tá vendo alguma ovelha, Claudia? Uma peso... Uma eu vou... Oh, cadê Ei, survivor Oh, depois se tiver o Coisa Loga hoje? Qual coisa? O Star? Eu acho que não Pelo que a Claudia falou, acho que hoje ele não vai jogar Mas deu ruim com alguma coisa? Não, acho que o marido dele que tá jogando hoje Não, sem crise É que eu olhei assim É que eu olhei assim e falei Será que, sei lá, se estressou com o jogo? Ah Eu falei Não, hoje eu não vou logar nessa merda Deixa eu ver como é que tá de comida aqui Acabou a comida e tu continua dando comida pros bichinhos Ele deve tá pegando do coxo, talvez? Eu não sei Bom, tem bastante fruto e bastante carne Achou alguma ovelha, Claudia? Ela morreu, ela morreu, ela morreu Ainda não Não apareceu que ela morreu? Pô, o que será que acontece se eu mudar a temperatura do ovo da incubadora quando Aliás, como é que eu vejo que temperatura que tá essa incubadora? Pelo que eu entendi, se não mexe, ela regula automático pros ovos que tu coloca Se eu mudar depois do... Tá todo mundo na caô Ficou zoado o teu áudio de novo? Ela ficou progê Se eu mudar a temperatura do ovo Eu acho que eu saí aqui sem querer Ô, Ed, você tá vendo onde eu tô aqui? Não Porque tu passou aqui por mim agora Porque eu achei a ovelha, só que... Eu tô pesada É, eu achei uma aqui, acabei de esfaquear ela Vou jogar os pelinhos dela fora Sim, sim, a gente não quer... É, senão... Senão eu não vou conseguir andar Se tu... Tu tá me vendo? Eu acho que... Você passou por mim agora há um tempo... É que... Caramba, eu joguei carne fora Carne de berra Nossa... Mas nasceu muito fofinho... Você acredita que o... Você acredita que o... Um dos meio-wing que nasceu... Ele é o bico vermelho... Sabe? Tipo aquelas telhas de barro? Aham... O corpo preto... Com os deta... A lateral dele cinza... E as manchinhas... Branca... Ah, bonitinha O outro... Deixa eu ver... Ah, o outro aquela que ia gostar... Ah não, é um ovo que tem aqui embaixo... Ah... Eu achei que tinha nascido roxo... Mas eu vi que é um ovo... Red, você tá com sal aí? Tô... Eu tô com o bico... Gluteio... Ele tá de mochila com sal junto... Ah, você ali... Pera aí que eu vou... Eu vou aí pra te dar a carne... Senão vai estragar essa que tá comigo... Tá... Tô aterrissado aqui... Não subiu descendo... Você desceu ali onde você tava? Aham... Só cair no chão... Essa é a criatura... Ah, o Tila é macho... Ali é tu ali, ó... Tô vendo tu... Cadê você tá aqui embaixo? É... Pode descer aí que eu tô indo em você... Fala, Paçoca... Ah, pronto... Bugou a minha bolsa... Ah, minha bolsa bugou... Não quer falar aqui... Oxi... Bugou a tua... É, eu fiquei voando pra cima... Não queria parar mais... Ah, deve ter lagado... Rota dentro da... Da lagartixa, hein... Filha da puta... Que? O que aconteceu? Soltei o bicho... Demorou... Veio um bichinho... Matou... Fui tentar matar... Tá... Dá, Claudia... Pode jogar no chão... Pode... O resto não vai... Pode... Mas apareceu com você que matou o Gluteio... É... É que eu fui dar uma pancada no bicho que tava batendo o Gluteio... Putz... Já acabei matando ele junto... Batou os dois juntos... Aham... Pode ver que foi o... Ah, tá... Não mostra do bicho que eu matei, né... Não mostra que foi você que bateu... Ah, não... O selvagem não... É... Eu batei o selvagem e ele morreu junto... Mesmo uma pancada... Perdi meu Gluteio que o Star pegou pra mim com tanto amor e carinho... A lagartixa, né... Putz... É... Vai acontecer nem onde que tem a lagartixa... Peraí, deixa eu ver aqui... Eu adoro essa lagartixinha... Ah, tem o ovo da lagartixa aqui... Não, peraí... Feeder Light não... Aí... Não... Feeder Light é o passarinho... É o Feeder Light... Eu confundi os nomes... Ah, vamo... Vamo direto pro Giga agora... Agora fiquei até chateado... Fica não... Se as coisas acontecem... É aqui perto o Giga? É... Ai 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 ai... A gente diplodou... É lá no final do mapa... Nesse mesmo mapa que nós estamos lá pra cima... Na direita e na esquerda... É... Spawn separados... Nós vamos ter que achar lá e matar... É... Matar não... Pegar... E eu tô... Agora que eu vi... Nós tô sem trap... Então nós vamos no modo... Fly... Quem é? Você vai pegar o Giga sem trap? Aham... Você tem que ver a mão... Ô Claudio... Oi... Você tem que ver quando eu fui tomar o... Giga no... Na extinção, a primeira vez com os meninos... Vocês pegaram como? Sabe o portão que vocês fizeram pra pegar o... O... O Duncleo? Sei... Com ele e duas corujas... Prendeu só o pé dele lá dentro, né? Prendeu só o pé dele lá dentro, né? Prendeu só o pé dele ali, né? Prendeu só o pé dele lá dentro... Ele não pula? Gente... Ficou entalado aqui ali? Mas e o medo do... Não... Eu... Eu tenho muito azar, velho... Porque quando eu fui fazer com a pequenininha ele me mordeu... Eu fui... Ah... Bem na hora que eu coloquei o... O portão que eu desci com... Com... Com a... Coisa que eu... Coloquei no... O portão... Eu tomei a bocada... Não, mas assim, os shark que eu tenho é shark retardado, né, tudo bem. Porque shark, tipo, você não vai morrer com uma mordida de giga. Você tem que tomar umas duas, três mordidas pra cair. Meu tá tudo cagado, a gente vai arrumar isso. A não ser, claro que você se enfia, tipo, literalmente embaixo dele. Ou acaba a sua estamina na hora que você estiver correndo. O que já aconteceu também. Ah não, eu não presto todas essas coisas não, porque eu tô muito distraída. Minha estamina tá acabando e eu tô lá. Não tô nem vendo. Não tô nem sabendo. É, você fez eu lembrar daquela quando ela começou a jogar a shark. Ela se assustava com o barulho dos bichos. E ela não conseguia lembrar o barulho de cada bicho. Então, assim, ela achava que, tipo, por exemplo, um... Um rex era um... Era um listrossauro. Ela acabava de morrer pra um rex. Um dodô gritava do lado dela. Ela saia correndo dos dodôs. Ai, eu comecei a jogar a correr e tudo comendo. Difamando a mãe ao vivo. Não, mas era verdade. Se brincar, tem até vídeo disso aí. Não, pera. Você falou que o Giga tem um na ponta esquerda e um na ponta direita, é isso? Isso, mas no meio do mapa. Ah, mas aqui no meio, não na ponta, ponta mesmo. É, calma aí. Eu parei pra fazer a... Juntar pedra aqui pra fazer os portão pra trap. Ah, você vai... Mas você vai fazer onde a trap? Você vai fazer com o pequeno? Ah, assim que eu ver ele, eu começo a montar a trap. Eu só sei que eu ri demais com a... Eu dava muita risada com isso. Ah, preciso de mais duas, o que que tá faltando? Agora, engraçado, era quando chegava um gringo. Isso, ela mesmo se dá risada. O gringo chegava... Ela tava tamando um bicho, o gringo chegava e falava Oi, tudo bem? Você precisa de kibble? Ela saia correndo, parece igual um... Dodô, quando você bate nele. Eu jogando. Aí saiu o gringo correndo atrás dela, tentando trocar ideia com ela. Aí começava a rir. Aí. Eu não confio, não. Não, aí depois o gringo chegava... Tipo, saia fora. Aí trazia a ração e jogava do lado dela. Pô, como é que eu agradeço? Ah, eu comprei o Capitostra também. Corri de todo mundo. Ah, mas eu dava muita risada. Agora, uma vez que deu... Falando de gringo, uma vez que deu raiva... Falou aí, vou demorar pra voltar pra caralho. O cara que pegou e... O carinha que jogava com a gente... Sei lá que ideia de doido que ele teve. Que ali, catou e largou um gringo trocando ideia com a gente. Tipo, chamou um gringo. Que nem a gente tá aqui no Discord. Chamou um gringo pra trocar ideia. E... Tipo, saiu. Ó, vou ali fazer o número 2 e... Vou ali comprar cigarro e... Foi embora. Aí largou o gringo lá. Só que detalhe. A única pessoa que fala malemale em inglês... Era eu. Então, você imagina... O gringo perguntando... Você tava conversando aqui por áudio? É. Tipo, ele entrou com o gringo no cal e... Tipo... Seja feliz. Aí eu falei, mano... Você tem... Eu falei, velho, você tem probleminha, né? Aí ele olhou assim... Hã, por quê? Você sabe que ninguém fala inglês. O único que fala... É... Joel Santana do Paraguai sou eu, né? E aí, Camilo! Pô, deixa eu sair daqui dela. Não, terminei a trap. É, cara. Terminei a construir ela, né, no caso. É... Ah, colocamos a eólica e descobrimos que ela não funciona. Ela funciona quando quer. É. O... O... O Ed colocou a... A fornalha industrial. Tomou o... O capiroto das árvores. Pode ser o lugar. E aí, Lucas! E aí, Lucas! Beleza? Aí... Deixa eu... Colocamos o grill. A Claudia deu o mod bob construtor e colocou esse mod baú pra organizar o loot. Fizemos a parte elétrica com o gerador. Com os fios tudo escondido, ó. Tudo escondidinho, ó. Tudo escondidinho. A incubadora. A... Essa aqui... O... O Lucas! Não curto esse tipo de acordo não, velho. É... O povo... Não fica, velho. E... Eu tô mais... Atrás de gente que assiste e troca ideia no... Nas lives do que propriamente de seguir. Beleza? Beleza? A... A incubadora... Você joga o ovo aqui. Beleza? Essas guias de barro perseguem ali. Eu joguei um ovo de meio wing aqui. Tipo, pra ver... Enquanto eu fui brincar com isso aqui... E... Ver como é que era, ó. Se você olhar... Ele tá com 0% de incubação. Tipo, não deu nem 2 minutos. Pra incubar a desgraça do ovo. Ah... Não vou clicar no... Pra quebrar o ovo. E eu vi que dá pra você mudar a temperatura. Tá em 25 graus. Dá pra eu diminuir. Ou aumentar. Ahn... Diminuir, no caso... Seria pra... É... Pra fazer aquele bagulho do... Pra escolher. Ser macho ou efêmea? Cada... Cada um tem ali a sua... Eu não lembro se... É... Mais frio é fêmea... Ou se mais quente é fêmea. É uma bagaça assim. Ah, e uma coisa. Só pode ter 3 incubadoras dessa dentro de uma área só. Tipo, aqui na base... Eu só posso colocar mais 3 incubadoras dessa. É o limite imposto pelo arco. Mais 2. Ahn... Ahn... Não... Tranquilo... É... É... Essa daqui e mais 2. Só vai poder ter 3 no total. Ahn... Aí... Assim... Enquanto eu fui brincar com... Com a maquininha nova... O que que me aconteceu? Eu coloquei pra... Pra tirar o ovo. E esqueci. Nasceu 2 meio wing aqui. Oxi. Aconteceu que ele tá sangrando. Deve tá com fome. Eita, você tá com fome mesmo. Cadê? Agora era hora de achar o... Eu vou jogar tudo ali dentro e depois eu vejo. É... Aí uma coisa ruim... É que... É assim... O bicho aqui... Ele cuida... Só que... O... A comida tem que tá dentro do inventário dele. Ele não pega direto do coxo. Por isso que o bichinho ali quase foi... Foi ver jizuiz. Tá vendo? Tá vendo? Aí a... A food dele começou a aumentar. Não vi. Pelo menos aqui embaixo não. O bichinho quase morreu. Oh, que bicho que tem aqui que pode sair pra formar... Uma carne? Tem rex na geladeira. O rex benta? Aguenta, ele tá com uma cela capada. São dois rex que tem aí. Ah, tá. É... O... O amostra não tá aqui, ué. Pode deixar que eu falo pra ele depois, o... Eu vou pegar esse aqui. Duzentos e pouco. Deixa eu ver se ele tá com a cela. Ah, não. Se ele não tiver, eu pego o do outro. É, não. Tá faltando a geladeira de crio, o... Ô, cabelo. Que a gente vai atrás. A hora que já tiver com... Coisa. Cadê? É, tá com a cela de 124. O rex estampando o quê? Dane e vida, eu acho que é. Dane e vida? Eita. Eita. Tem 27 pontos. 26. Eu coloquei um em... Eu coloquei um em... Ó, o Quetzal. É, eu falei. Eu dei um rolê e vi um Quetzal. Volta aqui, Quetzal. Ó, rinha de Dodô... Só se for pra Tamatrodon, Camelo. Se você quiser Tamatrodon, sinta a sua vontade. E os caras tão falando que o... Ah, o Camelo não é aquele que sumiu? Hum? Esse não é aquele que sumiu? O quê? Você tá conversando aí? É, o... Que tava morrendo. Ele não sumiu. Ele tava morrendo. Se eu mandar mensagem pra ele... Ele responde. É. Tá nesse lado aqui nada de giga. Vou pro outro lado. Que o... É. Nossa senhora. Cuidado que lagou, viu? Lagou. Eu soltei o botão pra mim parar de voar. Tô atravessando o mapa. Um minuto. É... Vida e dano, né? Que você falou? Isso. Faz um balanceamento aí. É. Tem 26 pontos. Eu vou colocar 13 em vida e 13 em dano. Meio amei. Acho que travou de novo, ó. Não. Tem. Tem. Foi de novo. Cláudia? Foi. Onde é que tu tá? Eu tô andando aqui pra ver se tá onde. Ô... Mas Camilo, cê já tá melhor. Cê já tá melhor? Cê já tá melhor? E NIT já... Já te largou? Cê já tá melhor. Assim que é bom. Cê... Morder o bicho e ele morrer em seguida. Não dá. É, parece piada, né? Mas, mano, eu vi teu áudio lá que está morrendo que... Sabe aqueles caras que estão no leito de morte, Ed? Aham. Que estão com a voz já sumindo? Os caras estão batendo rolo em giga ali no chat? Mano, eu não vi. É um carro de metal para um giga? Não. Aham. Oish. Bom, acho que tem bastante carne. Pelo menos por enquanto. Vai jogar bem daquela desgraça do que bicho. Que mano? Mano. Mano. Valeu aí, Camilo. Só... O bicho foi pra... Foi pra aula. Da Facu. Aí teve intervalo e ele... Fim de mito. É... Vem aqui, passarinho. Meu, mas aqueles bichos ali. Come, viu? Perde. Acharam? Nada ainda. Estou na área aqui que mostra no wiki, mas... Aparece como área verde ou...? Meio alaranjada. Ah, então... E aí, cara! E aí, cara! O cara acertou! O iguanodonte estava tomando couro. O cara acertou o iguanodonte de mamute. Ah, começa ou não? Começa a fazer zoada ou não? Bom, sabe qual é a coisa que eu estou reparando? A vida dos bichos está recuperando muito rápido. A vida dos bichos está recuperando muito rápido. Isso é bom, né? Sinto. A vida dos bichos ali estava dando umas recuperadas loucas. O que será que acontece se eu não mudar o bagulho da temperatura do... Depois que ele chocou? Não sei. Não sei. Tag Incubation zero. Pô, isso aqui vai ser bom pra ecobar ovo de jiga, hein? Vai. Pô, isso aqui vai ser bom pra ecobar ovo de jiga. Pô, isso aqui vai ser bom pra ecobar. Puxa. Nos meio-wing vocês estão colocando só peso, é isso? Puxa. 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 Eu vou senti do outro lado do mapa. Você fala para o 10 alguma coisa? Isso. Tem problema? Do ver grátis? Do quê? Outro jornal da base do ship. Huh. Eu pergunto quem gostou dessa? Eu acho que o que eles estão falando? Ótimo. Eu tenho que inclinar minha garra em ordem para... O servidor cheio tem seus benefícios. Esse servidor não é afetado pelo evento de evolução. Os caras estão discutindo o bagulho do evento de evolução. Tá chovendo? Tá. Eu estou na linha do 30. Do 30 a 60. Gostei, pode ter o tempo de hoffe que você sabe a gente que está fazendo a pessoa. Eu estou na linha do dia. Você está voltando do dia de noite. Você vê esse tempo de tornado. Eu vou ver o que você faz para o meu dia. Eu vou virar uma coisa que você está feita aí. Eu vou virar a forma de 80. Eu vou virar uma coisa que eu vou virar. Você está perto dessa construção de metal? Eu estou no topo da montanha mais alta no final do jogo. É, para esse lado aqui eu nunca vim não. Ah, eu vou no nosso teleporte muito louco. Ih! Cheguei no limite do mato. Vamo aí, já fala as coordenadas que eu estou fazendo. Deixa eu terminar de derrubar ela que está dentro da trap. Ah, e você não pensa falar as coordenadas, né? Capenga. Vamo aí. Eu estou em... 17,61. Uma armadilha de madeira? Não, é pedra. Não, não a gente. Dezesseite... Pode ser. Vamos lá. Dezoito... Achei. Olha o bichinho tipo... Bordando tua bunda aí. Vou vir correndo aqui. Caiu. 145. É... Mas quase matei a filha da mãe. É, eu não sei porque você ainda tá nas flechas. Eu tenho que trocar. Dá pra fazer dardo de choque já e você ainda tá nas flechas. O banco torpor desse bicho demora a baixar. Tá com a Spingardona já? Hum... Saiu com flecha. Eu peguei umas flechas e peguei uma besta lá porque eu ia pra debaixo d'água e a coisa não funciona. Na hora que tava você e a Claudia morrendo. Só que eu tô com flecha normal. Só que eu tô com flecha normal. Fala. 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 Você vai esperar essa levantar para puxar outra ou o vijão vai puxar outra? Eu acho que vou esperar por causa dessa vida ali dela. Tô com medo que a goruja acerte ela, é 200 de vida que ela ficou só. Essa região aqui é spawn de giga. Pior que eu tô sem carne de carneira. 168. Deixa eu ver o dododex da SB. Aí já pensou, a gente tá parado aqui de cara a cara. Com a? Com o giga? Eu ia ficar muito feliz e puto ao mesmo tempo. Você sabe que dependendo do level a gente não consegue deitar um giga não, né? Ah, nós deita. Com... Quantas flechas você tem aí? Eu tenho mais de 300. Eu vou ter 180 flechas. Eu tô com flecha pra caramba e tô com mais de 2 bestas ainda. Tinha que ver onde que a coisa caiu. Sim. G'day survivor. Aqui é o que eu tenho. O que é isso? Nada parece bem. fazendo coisa eu achei que era um giga eu já ia começar a atirar e gritar CORRE! parte legal, gigando e nadando em pedra né? não não? não por isso que a trap dele é de pedra é que um tempo atrás o pessoal fazia a trap dele só de metal não, mas ele não quebra a pedra não como é que é o nome dessa porra aí mesmo? coruja? snow coruja da neve essa é nível 145 né? ah, você que construiu a armadilha aham quanto de vida e de fome que ela tem no total? peraí que eu to descendo e eu já vejo 6800 6800 tá, com carne de carneiro vão ser 9 carnes de carneiro ou 11 prime e o tempo demora 7 minutos e meio e o tempo de eficiência vai dar 71% vai dar mais ela vai levantar 216 com carneiro e carneiro hum, um levelzinho bom pra uma recente... ah, essa aqui é a R! é eu achei que era normal peraí peraí você não falou que tinha duas? ah tinha mais uma tinha mais duas só que eu matei e eu baixo só que pra aquele lado lá ó é peraí que... pra lá tem mais pra onde? pra lá pra lá onde? ah, pra cá isso gigano vai ser uma maravilha né é pior que eu to achando que o cara quebrou o spawn por que que você acha que ele quebrou o spawn? lá pra baixo ta tudo montado fundação e pilar, fundação e pilar não tem base aí perto o amult ta tomando sangramento ali é, tem alossauro aí embaixo é que eu não to vendo um alossauro por isso que eu... puta, mas um alossauro R? ele é bom ó será que tem aranha ou R? tem o que? aranha 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 aranhazinha? é sei lá tem alguns bichos que se você quiser tomar você pode ficar à vontade aranha é um exemplo é é tu não gosta de domar? não esses bichos que é passiva passiva agressiva eu não tenho noção eu não tenho muita paciência pô, mas ali o cara encheu de fundação mesmo né? do outro lado da coisa aqui pô, não é o... o alossauro que tá dando sangramento não não então tem tilacoleo acho que... eu não sei se é tilacoleo, não sei se é... eu esqueci de fazer uma... luneta? é, uma luneta tem uns lobinho lobinho lobinho, lobinho, lobinho a gente tá... ah, tem uma coruja aqui tem um monte de coruja aqui ô rapariga deixa eu ver o celular A coruja é agressiva? É. Chega aí, deixa eu ver sua leva, tia. Chega aí, não tô querendo gastar uma flecha à toa, não tô abundo. Ai! Que hi-hi! Consumação perdida. Nossa, eu quase fui parar no Mesh agora. Acredita? Ai, desculpa, não abre essa pressão aqui, foi? Quase fui parar no Mesh. Como? Voando, correndo das corujas e... Fui correndo na direção da montanha e a montanha tá programada direitinho. Ah, entendi. Eu dei um rolê aqui, mas não achei coisa não. Que coisa? Ovelha? Não, ovelha lá no meio do mapa só. Hum. Eu pego lá quando chegar na hora. Tô terminando de montar mais uma. Tô terminando de montar mais uma trap, vai que eu acho o giga. Ó os bugs. Sumiu. Apareceu. A chuva. Chuva aqui não dá nem pra ver. Direito. O que tá fazendo? Vai essa carne? Essa. Essa. Essa carne, não você. Mas eu sou de carne. Quanto que tem que chegar de fome? Quanto que tem que chegar de fome? O que tá funcionando um tropor aqui então? Eu acho que eu vou lá buscar então. O que? A carne? A ovelha já. O engraçado é que no meu inventário não tá funcionando. Eu tô com sal aqui, mas... Você está com sal bruto ou sal refinado? Sal de conserva. Ok. Agora eu vou chocar aquela Feather Light pra criar pra mim. Você tá usando aquele que ficou num potinho? Aham. E não mudou o tempo? Aham. Você tá bugado? Pode ser. A gente vai tomar o... Quer que eu vá indo buscar já a ovelha? Acho que não. Ainda tá em 5.500. Deixa eu ver a distância do mapa aqui até chegar lá e voltar. E aí, galerinha? A livezinha vai encerrando por aqui. Em pouco mais aí de uma hora. A gente vai continuar farmando as coisas aqui... Domando aqui a coruja. Vendo a parte aí de criação também de bichos. Agradeço muito a presença de todos. Amanhã teremos live de The Forest. Beleza? Amanhã não será Ark. Amanhã será The Forest. A não ser que dê algum problema no meio do caminho. Mas... Amanhã é dia da gente se tomar susto com The Forest. Fui.